Seis! Tira aqui, peraí. Tô filmando. Por que que você tá filmando? Pra registrar o momento. Pode dar foto, tá? Vamos fotografar. Filma a bandeira dele, filma a bandeira dele. Nosso orgulho, nosso orgulho. Para com isso. O campeão de tudo. Tudo. Pensa no campeonato. Até mundial? Até mundial, lógico. Ganhamos o São Paulo. Até não parar de vitorio. 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 Oi, Duda. Só fugindo, Duda. Tira foto, mas não pode ter ideia. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tira foto, tira foto. Tira foto. Tira foto. Tira foto. Tira. Arrrr! Ai! Ai! Arrrr! 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 Arrrrr!